Música Gente, então, ignorem a bagunça, né? Hoje é dia de organização na piteadeira Minha penteadeira está Em um estado crítico Gente, crítico aqui, ó Que tá em cima da piteadeira, tô botando, tô tirando tudo Vou botar em cima da cama pra poder limpar isso daqui Tá tudo sujo, gente Tô esvaziando a penteadeira, eu só esvaziei Isso aqui, ó, essas gavetas daqui Que eu nem esvaziei ainda, nem tem coisa Já deu tudo isso daqui Tipo, só essas gavetas daqui Já deu tudo isso daqui Gente do céu, eu vou ficar um dia inteiro Gente, eu tirei tudo da minha penteadeira Ignora o garegador, porque eu tô garegando e gravando Tirei tudo e agora estou aqui no processo Tirei o vidro daqui, ó Tô limpando esses cantinhos aqui Que é muito chato de limpar, que é o sombra, a gaveta Gente, tá no vazio Olha o estado que tá essa penteadeira Ai É isso aí, força e fé Gente, aqui é a água com cifre Peguei uma esponjinha aqui Peguei o cifre, a esponja E vou esfregar a penteadeira Ignora a minha cara E eu tô esfregando aqui a penteadeira E eu tô dando banho na penteadeira E aqui agora, gente, eu estou esfregando Com a cidade aqui Tô esfregando essas partes aqui da penteadeira Pra poder sair toda essa sujeira que tá grudada É isso aí, gente Tô esfregando com cifre Que eu deixei bem branquinho Gente, agora olha a diferença da penteadeira, né Gente, agora eu vou organizar algumas coisas daqui Tem coisa que não sai, tá? Porque daqui tá grudado já Porque caiu, já caiu tanta coisa aqui dentro da penteadeira E ela é branca E que não sai mesmo Esses aqui são meus pós-translúcidos E eu guardo eles aqui no cantinho Coloco eles aqui no cantinho Fica bem arrumadinho Gente, esses daqui são meus pigmentos Eu vou botar tudo aqui em cima pra vocês verem Pigmentos Ignora esse daqui porque isso não é pigmento Mas o resto é Eu tenho da Playboy, da Lika, da Lika, da Lika, da Lika, da Lika, da Cristal Da Playboy também, da Ricoche E esses daqui são meus pigmentos ilíteres Dei aqui meus pigmentos, gente Aí aqui tá meus pós-translúcidos Aqui estão meus pigmentos Gente, esses daqui são meus corretivos Esse é um dos meus corretivos Acho que ainda tem mais Mas tá perdido por aqui Aí enquanto eu vou achando Eu vou colocar aqui Meus corretivos eu boto aqui no canto Esses daqui são da Louis Ance Eu não gosto muito desses corretivos E eu vou... Quando eu fizer sorteio eu vou colocar ele Eu gosto muito deles E pode ser que alguém que tenha uma pele diferente da minha goste Esses daqui são da Bruna Tavares Esse daqui é da Elf Esse daqui é da Tracta Eu adoro esse daqui da Tracta, é muito bom Esse daqui também é da Bruna Tavares Esse daqui é da Ruby Rose Louis Ance também E Natura, que é muito bom E é barato, gente Tem as bases Acho que ainda tem base ali Mas essas daqui são algumas das minhas bases Tem da Vult Tem esse daqui que eu tinha me deu lá de fora Essa aqui é da Tracta Da Dalla As bases que eu menos uso eu coloquei atrás E as bases que eu mais uso eu coloquei aqui na frente Esse daqui são meus corretivos cremosos E eu coloco eles aqui no cantinho Eu deixo as coisas na ordem do que eu uso mais e o que eu uso menos Esse aqui eu uso mais Então eu deixei logo aqui na frente Pra não ter que tirar tudo Pra poder tirar depois e botar Aqui também é meu pozinho da Bruna Tavares Que eu coloco aqui no cantinho Esse aqui é meu pó da Avon Que eu coloco aqui no cantinho também Esse aqui é meu quartetinho da Ruby Rose De sombra cedas Que eu coloco aqui Com minhas bases Aqui meus pigmentos e glitters Ali meus pós Aqui outras bases E coisinha que eu uso Nos meus corretivos E aí eu Aqui eu coloco mais as coisinhas Que eu uso pra pele E assim Entendeu? Pra pele Pra pele, pra pele Pra sal, essas coisas Aí eu coloco aqui no cantinho Meus algodões As esponjinhas eu deixo aqui no cantinho Porque a esponjinha eu uso muito Então eu boto ela aqui no cantinho Pra poder já tirar Quando eu precisar E aqui eu coloco minha água no celular Que é essa daqui da Ruby Rose Coloco aqui no cantinho E é meu Nivea Soft Que é maravilhoso, gente Coloco aqui no cantinho também E as coisinhas que eu deixo aqui no cantinho também Que é o Primer Esse aqui é o da Tracta Esse aqui é o Lágrima de Unicórnio Da Face Beauty Que deixa a pele bem sequinha E a Diluidor Esse aqui é o Diluidor da Lica, gente Que é muito bom Indico muito pra vocês Ele deixa a maquiagem à prova d'água Então você pode misturar com a água Pode misturar com a sombra Ele é show de bola Esse aqui é da Face Beauty Eu tenho dois diluidores Esse aqui é meu Primer da Ruby Rose Sérum hidratante da Ruby Rose Meu Primer da Elf É uma bruma fixadora Que é muito boa também Eu coloco essas coisinhas aqui Que seria um fixador Daqui é um hidratante labial Eu coloco aqui no cantinho Gente, aqui são meus antibacterianos, né? Minha tia me deu Dá cheirinho na mão Eu tô gostosinha Anticéptico, antibacterial Antibacteriano Seja lá que for Minha colinha de glitter Eu guardo aqui no cantinho também Gente, aqui é meu negocinho De cotonete Pra maquiagem Que ele é assim, ó As coisas que eu uso Pra limpar a pele Essas coisas Então eu coloco aqui Meus pincéis maiores Pincéis menores Ah, esse negocinho aqui Põe 1,50 e uma dureira, gente O rime, meu rime Meu lápis de olho Essas coisinhas assim Que eu deixo aqui no cantinho Coloco um negocinho de batom Aqui no cantinho Aí coloco os batons Com mais um Eu mais uso não São parecidos, gente Porque eu quase não uso batons Vocês sabem? Boto assim Eu deixo assim Pra ficar arrumadinho O meu fixe da MAC Minha fixe da Ruby Rose Meu Magic Fix Que é tão bonitinho a caixinha, gente Que eu tenho dó de jogar fora Sério, a caixinha abre muito bonitinho, gente Olha aí Ah, eu acho tão bonitinho Então eu vou deixar assim Minha aguinha eu deixo aqui no cantinho Pra limpar a pele Esse de guardar É... A minha esponjinha e a plaquinha Eu guardo aqui no cantinho Eu coloco os batons Coloquei os batons aqui E eu vou colocar os cílios aqui Eu deixei esses cílios aqui Esses cílios eu vou colocar por baixo Esse daqui Esse aqui também Vou botar atrás Esse daqui só uma moranja E essa caixinha aqui Que tá com alguns cílios Que eu já usei Gente, aqui também Eu vou colocar a minha caixinha De glitter flocado Coloquei meu glitter flocado aqui Meus batons aqui Tem mais batons, gente Eu boto um do oligabitinho Aí aqui tá até cheio E a minha outra Meu outro potinho tá lavando Aí eu coloquei os cílios aqui E o glitter flocado aqui E agora eu vou entrar Na gaveta de baixo Gente, na gaveta de baixo Eu coloco minhas paletas Esse daqui é minha paleta da Costal É com um tom de marrom Vou colocar ela embaixo Que eu uso ela menos Essa aqui é minha paleta da Fenza Que eu vou colocar ela no sorteio Porque eu não uso ela muito Mas ela é boa, ó Ela é boa Vou colocar ela pra sorteio Porque eu só usei ela uma vez Essa é minha paleta de corretivo da Jasmine Que eu nunca usei pra nada, gente Ela tá lacradinha, ó Só testei essas sombrinhas O resto tá tudo lacrado A paleta da Louis Anst Ela é ótima também Essa aqui é minha paleta da Costal Que tá assim Tampinha Que quebrou Eu uso ela muito Ela é super pigmentada Eu adoro essa paleta Que eu botei a tampinha Porque essa daqui da Ruby Rose Quebrou a tampa também Ela é paleta de pó da Ruby Rose E eu coloco aqui por cima Pra não Pra não quebrar mais Porque já quebrou a beça Essas são minhas outras paletas Essa daqui é da Luzurana Que vocês sabem que ela é Um horror de muito pigmentada, né Vocês sabem que ela é super pigmentada Eu amo essa paleta Uso ela muito Pra quem me acompanha nos stories Sabe que eu uso ela muito Essa aqui é a minha da Guitarra Que também é muito pigmentada E a minha paletinha da NYX Que eu uso ela ao rosto também E essa daqui é a minha paletinha Que eu ganhei da minha tia Eu também amo ela Ela tem esse tom que é ótimo E aí ficou assim, gente Aqui em cima Ficou, deve estar Embaixo das paletas E aí que tá da linha E aí eu já sujei A penteadeira E eu acabei de limpar ela Tá vendo? Por isso que é difícil Ter penteadeira branca, gente Porque a sua mão suja E aí você suja tudo Por que tu não comprou uma preta? Gente, não comprem uma preta Porque a preta é pior ainda Tudo que é preto Fica com a poeira aparecendo Fica tudo pior do que já é Então não comprem penteadeira preta Porque é três vezes pior Gente, então Aí aqui eu coloco o resto Das minhas coisas Que não tem muita óbvia Minhas outras paletinhas Que isso daqui é da Belly Angel Meu pó Minhas sombras unitárias Assim, eu coloco tudo junto Minhas outras paletinhas também Que é pó, contorno Paletinha de sombra Aqui Corretivo Da Ruby Rose Da Ruby Rose Eu coloco tudo junto De blush Vocês sabem que eu uso bastante também Essa de iluminador Meus bronzeres Meu pó Minha paletinha Que eu não uso tão E ajeitar a penteadeira Tá quase 100% Arrumadinha Vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Um bom dia Um bom dia Ah, eu vou mostrar para vocês O mandavinha Sejam bem Eu vou mostrar para vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri